Música 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 Que dança bonitessa, que ninguém fica parado, vai com ele do que nevega, é carimbó misturado. Que dança bonitessa, que ninguém fica parado, vai com ele do que nevega, é carimbó misturado. Bota uma flor na cabeça, peste uma saia de chica, e vem dançar carimbó, ou morena bonita. Chama o rapaz do seu lado, de chapéu e laço de fita, e vem dançar carimbó, ou morena bonita. Defite o boquete, mexe com a gente, motivamente faz botar em viagem, quando o vento forte, vejo uma machista, saco de novo, ela é de parar. Defite o boquete, o boquete, mexe com a gente, faz botar em viagem, quando o vento forte, vejo uma machista, saco de novo, ela é de parar. Vem dançar carimbó, vamos dançar carimbó, vamos dançar carimbó. Vem dançar carimbó, vamos 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 dançar carimbó. Vem dançar carimbó, vamos 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 dançar carimbó.